Se eu chamar a Dani, Dani Calabresa, vem pra cá, porque ela, inclusive, torceu com você nesse paredão. Eu vi ela fazendo um negócio, tipo, com a boca, assim, eu amei. Tipo, tipo, eu já falei. Adoro. Você torceu pra ela, né, Dani, agora, aqui nesse último paredão. Ai, meu Deus. Querendo que ela ficasse. Te amo. Me sinto poderosa. E você transmitiu tanta coisa boa, de verdade. Dava pra ver que, assim, no jogo da Discord, a gente fica esperando algumas coisas mais explosivas e respostas. Mas deu pra te conhecer e você é verdadeira, você é uma menina doce. Então, você não desce, você não vai pro barraco. Deu super pra conhecer o seu coração. E olha, eu chipo muito você com o Fiuk. Eu também, eu também. Eu também, eu também. Boa, Dani. Tá com os famosos juntos. Aí, quando eu ouvi você falando que vocês vão ver filme aqui fora, que ele vai trazer a pipoca, juro. Eu tô chipando muito esse momento. Gente, eu amo que a Dani, ela já vai adiantando. Eu adoro ele. Hoje é que a gente tá falando, vamos rever um pouco desse romance, então? Ai, meu Deus, gente. Todos nós, juntinhos, all together. Solta aí. Sou fã dele, do estilo dele. Aí ele vai chegar e eu não vou ter como, eu não vou ter reação. Fiuk, meu amigo! Fiuk não queria ficar com ela, de fato. Antes, hoje eu acho que ele já quer. E eu já tava meio que com a atraçãozinha no Fiuk, então, mas eu não queria falar. Comer de um relacionamento, de um namoro. É f*** eu comer de um namoro, às vezes. Beija! Beijo, seis, para, velho. Uai, que caralho! Fiquei pensando assim, gente, será que eu comer de mal? Não, não, não. Aí ele foi tipo assim, quando eu tiver festa, Fiuk, você fica do outro lado, eu vou ficar do outro lado. Cor de costas para a minha noite inteira, dançando. Qual foi o nosso combinado? Eu vou falar nada. Eu segui direitinho. E você não. Eu sim. Já foi, trouxe Fiuk. Tem nunca, né? It's my love. Para de fazer isso! Tá aí. Tá aí. Eu não vou te beijar, garoto. Ei, tá aí. Eu não vou te beijar. Ah, tá aí. Eu concordi, fiquei pensando o que eu falei, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. Não teve. É, não teve. Mas é o que pareceu, entendeu? Esse terceiro lugar, eu vou dar, já que eu tenho que escolher, eu vou dar para a Tata, porque é uma pessoa que a gente acabou crescendo juntos de alguma maneira. Ai, gente, eu mesmo. Oh, ela tá esfazendo o coraçãozinho, gente. Gente, eu acabei de receber uma pergunta aqui, Dani, Vivian, que eu tenho que fazer, que estão falando aqui no meu ouvido. A mulherada quer saber, o Fiuk beija bem? Beija, gente. Ai, responde. Uma salva de palmas para o Fiuk, que beija bem. Estão satisfeitos, mulher? A gente deu dois beijos, mas veja bem. Foram dois beijos. É, dois beijos. Não, eu quero saber da Dani, Dani, porque ela já disse aqui que chipa, né? Dani, o que que faltou, então, para esse casal vingar? Como é que você ficava vendo a televisão? Você queria que eles fossem, né, mais para frente, porque acabava que a Thaís tentou ali. Ela conversava, ela ia para cima ali, ficava ali fazendo charminho. O que que faltou, Dani? É sério, eu tô rindo de nervosa, tô rindo de nervosa. Faltou um beijo triplo comigo, Alô. Não, sabe o que eu acho? O que eu acho é que o Fiuk, ele é muito, gente, ele é um cara muito legal, muito sensível, mas muito tímido. Então, ó o cachorro aqui passando, que é moçada. Nem nada. O que eu acho é que dentro do BBB, para ele se concentrar, tipo, no jogo, eu acho que ele entrou com uma intenção de desconstruir uma imagem de galã, pegador, sabe, assim, ele quer ser chamado para fazer outros personagens, eu acho. Então, ele pensou, não vou fazer casal desde o começo, senão vai ser, ah, claro, galã, pegador, já tá com a menina gata, e a participação dele vai se resumir a isso, mas eu tenho certeza que ele gosta da Thaís. E que aqui fora vai ter cinema e pipoca. Eu já quero saber, inclusive, Thaís vai querer esse papo aqui fora com o cinema. o cinema e a pipoca, você mesmo. Ela já tá fazendo meme de novo, tá fazendo meme. Não, é porque... Ai, meu Deus do céu! Vai, Thaís, fala com o seu coração. Não, gente, de verdade, eu tenho um carinho muito grande por ele. Vários momentos que eu tava mal, ele tava ali pra me ajudar, a gente sempre conversou muito, inclusive no final, agora, no final da minha jornada, no final da minha jornada, a gente tava bem junto, a gente passava, ele passava uma força pra mim, acho que, acho que era recíproco, não sei, acho, espero, na relação de amizade. Mas... É, vai, continua. É o melhor eu falar! Eu achei que você não ia falar mais, pode continuar. Não, é que você perguntou da pipoca, aí ele esqueceu, voltei. Não, a gente quer saber, desculpa, a gente quer saber, buco. Eu esqueci da pergunta e eu ia falando. Não, não, e aí, vai encontrar aqui fora ou não vai? Não, então, gente, é por isso, vou encontrar, mas não, calma aí, pipoca, não, vou encontrar porque vou encontrar todo mundo na final, a gente vai começar, e é isso. Por enquanto não vai ter pipoca. Não, mas não vai ter nosso coração. É, a gente que manda aqui, o público é que decide. Agora, Dani, você achou que rolou um ciúminho ali da Juliette, o que você achou? Da parte da Thaís? É. Eu acho que não rolou ciúmes, eu acho que vocês sempre brincavam as duas juntas, uma de cada lado, quando ele tava cozinhando, eu acho que da Juliette ficou, a Juliette tem uma personalidade muito engraçada, ela flerta, brincandinho, mas com o Rodolfo, com o Fiuk, eu tô tão comentarista de Big Brother, gente. É, é porque também a Juliette chegou logo no início, já a fim do Fiuk, a gente não pode esquecer que ela falou logo lá naquela casa antes que eles chegaram, não? É, mas ninguém melhor do que a Thaís, né, pra dizer, e aí, Thaís, você percebia ali, né, a Juliette era muito brincalhona, mas teve algum momento que você sentiu ciúme da Juliette com o Fiuk? Não, então, eu sempre levei na brincadeira, a gente sempre brincou muito disso, sério, a gente sempre brincava muito disso, de, ah, ex-mulher, mulher, e não sei o quê, ah, mas você é atual, não, mas eu sou a ex, me respeita, e de verdade, era tudo brincadeira. Aí rolou um episódio numa festa aí, que eu tava bêbada e eu sou ciúmeta, gente, e eu posso ter ficado com ciúminho ali, de alguma coisinha, mas foi tipo, nem entrou em pauta do outro dia, eu nem... Deu e passou, né, mora? É, sabe? Assim como eu já fiquei com ciúmes de várias outras situações, várias outras, tipo, pessoas, com outras pessoas, que inclusive o ciúme foi em festa, e justamente era em festa, já fiquei com ciúmes de outras pessoas em festa. É, festa é onde tudo acontece. É, é onde a gente sente ciúmes, entendeu? É, foi festa. E ela sente vontade de ficar com o Fiuk, na festa, é festa que acaba. Primeira coisa da festa ali mesmo. É tudo culpa da festa, tudo culpa da festa. Ó, a Dani... Não, a Dani tá acreditando nesse romance além da festa, né, Dani? É de verdade, era muito brincadeirinha, e era muito legal essa brincadeira. Até hoje à tarde a gente tava brincando disso, no quarto. Tavam nós três, aí a gente, ah, não sei o quê, as mulheres, a mulher, a receita. Não, já perdeu a noção do tempo, o Bruno. Hoje à tarde? Não, ah, o Bruno corrigindo ela. Não tem problema, amiga, pode ser hoje, não tem problema. Hoje à tarde, é, Dani, muito obrigado. É porque eu não dormi. Beijo, Dani. Beijo, Dani, linda, maravilhosa. Sucesso pra vocês, beijo, Thaís. Valeu, Dani, obrigado. Beijo. Beijo.